E o novo primeiro-ministro do Reino Unido já tem data para ser escolhido. O atual prêmio Boris Johnson afirmou que não vai apoiar nenhum candidato à sucessão. Ontem, o partido conservador majoritário na Câmara dos Comuns anunciou que o escolhido para liderar o Reino Unido será apresentado em 5 de setembro. A comissão parlamentar responsável pela organização da votação informou que hoje é o único dia para a apresentação de candidaturas à liderança. Entre os 11 candidatos para suceder ao atual primeiro-ministro estão a ministra das Relações Exteriores, os ex-ministros das Finanças e da Saúde, o atual ministro das Finanças e a secretária de Estado do Comércio Exterior. Em uma tentativa de acelerar o processo, os candidatos necessitam do apoio de pelo menos 20 deputados entre os 358 que o partido tem na Câmara dos Comuns para entrar na disputa. E os que não conseguirem ao menos 30 deputados na primeira votação serão eliminados. Votações eliminatórias estão marcadas para amanhã e quinta-feira, deixando apenas dois finalistas quando o recesso parlamentar começar em 22 de julho. Um debate entre os finalistas deve acontecer em 18 de julho, e os dois terão algumas semanas para fazer campanha. Boris Johnson declarou que não vai apoiar nenhum candidato, para não prejudicar as chances de ninguém. Na semana passada, Johnson renunciou e deixou claro que não tentaria implementar novas políticas nem fazer grandes mudanças. As principais decisões orçamentárias vão ficar a cargo do próximo primeiro-ministro.